Olá! Seja muito bem-vinda ao programa Supera. Aqui você encontra um olhar espiritual, um olhar emocional sobre o que está acontecendo na sua vida, para que você possa se preparar para engravidar novamente, sem ansiedade, sem medo, sem angústia, para que você tenha um processo de preparação para gestação e gestação muito mais tranquilo, tá, joia? E hoje você vai ficar sabendo quais são os quatro R's que vão te impedir de engravidar novamente. Mas o que é isso, Carol? Quatro R's, quatro R's, são quatro sentimentos que você pode ter, que começam com R, né? Então, por isso que a gente dá o nome de quatro R's, tá? E até para ficar mais fácil de você memorizar aí, para que você possa se perguntar, será que eu estou vivenciando algum desses R's? Será que um desses R's está me atrapalhando aí em engravidar de novo, a sonhar, né? A realizar esse meu sonho de ter meu filhinho nas mãos, né? E de nos braços, de amamentar, de levar para a escola. Então, é muito importante você ter consciente disso tudo, para que você possa passar por esse processo com idade e tranquilidade, tá, joia? Então, primeiro R, né? Desses quatro é o R de rejeição, rejeição, né? É um R de rejeição. O que que significa rejeição? Pensa aí, ah, eu rejeito isso. Rejeitar quer dizer resistir, não aceitar, recusar, recusar, negar, né? Então, a rejeição é quando você nega determinada situação, por exemplo, né? Se você rejeita. Se você rejeita um emprego, você tá negando aquele emprego. Se você rejeita, por exemplo, um mau comportamento, alguém que te agride, você tá negando aquilo lá. Aquilo lá não vai me afetar. Aquilo lá é problema da pessoa, mas eu não vou passar por isso. Se você rejeita, por exemplo, exemplo, uma palavra, um termo ruim, uma frase mal dita, no sentido de não bem dita, do seu parceiro, por exemplo. Então, você tá negando que não, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso eu não aceito, né? Então, rejeição é isso. Eu não trazer aquilo pra mim, né? Eu não aceitar aquilo na minha vida. Então, eu tô negando alguém ou alguma situação, enfim, alguma frase, é uma negação. E quando a gente nega aquilo, a gente não quer olhar praquilo. Não, não preciso olhar pra isso, isso aqui não me pertence. E muitas mães de ângel fazem isso com a gestação que foi perdida. Não no sentido do filho, né? Sempre a gente vai amar o filho, lembrar do filho, ter saudade do filho, mas muitas mães ficam assim, sem querer olhar praquilo ali. Não, eu vou trabalhar, trabalhar, vou fingir que nada aconteceu, preciso ocupar minha cabeça com alguma coisa, ok, se perdi, mas vida que segue. E aí, a pessoa vai se embananando pra várias outras coisas, né? Vai seguindo pra outras coisas. Então, eu preciso saber o que foi que aconteceu, eu não aceito o que tem acontecido. Então, é não aceitação, é uma rejeição, é um processo de rejeitar aquilo que aconteceu. Eu tenho que engravidar novamente porque, assim, pelo menos eu realizo o sonho de ser mãe, né? Tenho que engravidar logo. Às vezes, você acabou de passar pelo processo de perda gestacional e você já quer engravidar, engravidar loucamente, né? Como se fosse pra tampar um buraco que o seu filho, a gestação anterior, a gestação pela qual você está preocupada, deixou, porque vai deixar um buraco mesmo. Não tem como, né? Nossos filhos, é um amor que a gente tem. E aí, como que eu vou fazer? Eu preciso encarar aquilo ali. E muitas vezes a gente fala, não, né? Envolve uma outra coisa. Vou me entupir de remédio, né? Então, se entupir de remédio pra não sentir dor, não sentir tristeza. É uma forma de rejeição àquilo que tava acontecendo, né? Diante de tudo que você passou, diante de tudo que você experimentou, é natural sentir tristeza, é natural sentir melancolia, é natural você passar um tempo sem querer fazer as coisas. Por quê? Porque você tá reelaborando tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Todas aquelas expectativas, tudo aquilo que você sonhava, tá um processo normal, tá joia? E aí, corre o risco de você tá fazendo essa rejeição, né? Outra coisa que indica a rejeição é a pessoa não querer falar com ninguém sobre isso, né? Então, ela nem toca no assunto. Às vezes, ela pode não querer nem encontrar outras pessoas, porque ela quer ficar só com aquilo ali, ela não quer ter que falar sobre aquilo. Ou, às vezes, né? Ela vai, conversa, conta, mas ela nunca fala, por exemplo, que tava grávida. Ela nunca fala que perdeu o neném, né? Ela esconde que aconteceu isso porque ela não consegue lidar com aquilo, tá? Então, isso é um processo de rejeição. Um outro processo de rejeição, né? Vamos supor, você engravidou do seu primeiro filho e você sofreu um aborto, né? Uma perda gestacional. E aí, você tem um segundo filho, uma segunda gestação, e essa vem a termo, né? Nasce tudo. Você fala que você tem um filho. Isso é um processo de rejeição do primeiro filho. Por quê? Porque você tem dois filhos. Um no céu e outro que também está aqui na Terra. Só que, muitas pessoas, né? Elas falam só como se só tivesse um filho. Principalmente as mais antigas. Hoje em dia, a gente tá tendo a consciência, né? De que sofreu um aborto, mas é filho assim mesmo. E se contar ele, né? No meio da família, dentro da família. Mais antigamente, principalmente. E ainda tem algumas mulheres, hoje em dia, que ainda agem como se esse filho primeiro não tivesse existido, tá bom? E ele acaba complicando também a relação familiar. Porque o segundo filho vai ter uma carga que não pertence a ele, né? O segundo filho carrega uma carga energética, uma carga emocional que não pertence a ele. Porque, afinal de contas, ele não é o primeiro filho. Ele é o segundo, né? E é diferente essa relação. Tá joia? Então, esse é o primeiro R que te impede de engravidar novamente. Por que a rejeição te impede de engravidar novamente? Porque na hora que você rejeita, você tá tampando alguma coisa. Você tá negando uma parte da sua vida. E o seu organismo tá trabalhando muito pra fingir, pra tampar aquele buraco, né? Como se você tivesse querendo tampar o salco apeneira. O seu organismo, ele precisa fazer muita força durante um certo tempo pra isso. Segundo, se você tá rejeitando aquela gravidez, né? Aquela primeira gravidez que você teve. Se você tá rejeitando ela, acontece de o seu organismo entender que aquela que gestar não é legal, né? Você passou por uma experiência tão ruim durante a gestação que você nem quer lembrar que aquilo existe, né? Então, o seu próprio organismo te impede de engravidar como uma proteção a você. Pra que que vai engravidar se engravidar esse novo monte de sofrimento, né? Porque quando você rejeita, isso quer dizer que você não elaborou bem aquela situação. Você não está em paz com aquilo ali que aconteceu, né? E tá em paz, eu quero dizer assim, não é Ai, que legal o que aconteceu, tá feliz. Mas tá em paz e perceber que aquilo foi um evento da sua vida, que aquilo aconteceu com você, né? Que aquela perda veio, aconteceu. Não é aquilo que ninguém quer, mas você pode entender que isso é um processo da sua vida. E aí, sim, você retorna à paz e você não entende mais a gravidez como um evento negativo. Tá joia? Oi, Sandra, seja bem-vinda. E aí, então, por isso que a rejeição faz com que você tenha mais dificuldade de engravidar. Tá joia? De novo, né? De ter o seu tão sonhado bebê arco-íris aí. E o segundo R que vem, depois disso, depois da rejeição, o segundo R é o remorso. É o remorso. O que é o remorso? Remorso é um arrependimento. É uma inquietação, né? Quando você tem remorso de alguma coisa, é porque você se arrepende de ter feito alguma coisa, né? Então, é a hora que você tem esse arrependimento. Você olha para o seu passado, você olha para a sua história e você fala assim, isso não devia ter acontecido. Isso aqui foi errado. Eu não devia ter feito isso. O fulano não devia ter feito aquilo. Então, você começa a se arrepender do que aconteceu na sua vida. E esse arrependimento, né? É uma frustração também. Ah, eu devia ter feito isso e eu não fiz. Eu devia ter me comportado de determinada maneira e eu não me comportei daquela forma, né? E aí, isso gera culpa, né? Isso gera um sentimento de culpa. Por quê? Porque eu estou frustrada com o que aconteceu. Eu olho e penso, isso nunca devia ter acontecido. Então, eu sou culpada, né? O remorso, ele vem de um julgamento. Você fez certo ou você fez errado? Se você fez errado, você precisa ser condenado e pagar por aquilo. É um julgamento. E aí, vem a culpa, entende? Então, um vai, o remorso, né? Que é esse arrependimento, ele vai gerando culpa, que gera mais remorso, que gera mais culpa e vai virando um ciclo vicioso, né? É esse sentimento de que, ah, né? Como é que você percebe a culpa? Ah, eu devia ter feito diferente. Se eu tivesse me exercitado mais, se eu tivesse feito mais repouso, se eu tivesse me alimentado melhor, se o médico tivesse me passado o remédio certo, se o meu parceiro tivesse me dado apoio, se a minha mãe tivesse me ajudado, tudo seria diferente, né? Então, você tá fazendo um julgamento de algo que aconteceu e com aquele sentimento de alguém é culpado. Seja você a culpada, né? Ou seja uma terceira pessoa, aquela que é a culpada, né? E aí, você fica revivendo aquilo ali. Outra coisa que indica, né, esse processo de culpa é quando você fala assim, ai, na próxima vez que eu engravidar, vou fazer tudo o que o médico mandar. Eu vou na consulta toda semana, vou fazer tudo o que o médico mandar. Ou seja, dessa vez eu não fiz, mas da próxima eu vou fazer, entende? Então, a gente vai colocando esse arrependimento, essa culpa. A Leila tá colocando aqui, eu perdi por falta de pregesterona, né? E aí, só pra aproveitar e ressaltar, Leila, é muito interessante isso. Quando você entende, por exemplo, aqui o caso da Leila, né? Perdeu por falta de pregesterona. A gente pode, sim, se preparar para, na próxima gestação, fazer uma reposição normal, por exemplo, resolver aquilo que aconteceu, né? Aquilo que, no caso da Leila, por exemplo, foi a pregesterona, né? A falta de pregesterona. Só que eu entendo isso como, ok, eu entendi o que deu errado e agora eu posso fazer diferente. A gente tem esse direito e tem essa necessidade, inclusive, né? Ó, deu uma coisa errada, não entendi o que foi e agora eu vou fazer diferente. Então, a gente pode e deve fazer isso quando a gente identifica um erro. Só que a gente não pode começar a barganhar, entende? Ah, então agora eu vou fazer tudo o que é certo para poder nunca mais perder. Porque essa barganha, ela está indicando que tem um remopso por trás, né? Ah, mas se eu tivesse tomado a pregesterona da outra vez, nada disso teria acontecido. Muitas vezes vem aquele peso, né? É difícil de você comparar. Aí, né, se eu estou fazendo, vou na próxima eu vou fazer para que isso não aconteça mais com aquele peso, sabe? Então, é como se você ainda não tivesse, é como não. Você ainda não aceitou, você ainda carrega aquele arrependimento e você está fazendo uma barganha, uma troca de, então, agora eu vou fazer tudo certo para que a gestação corra tudo bem. Entende? Como se fosse uma troca. Só vou fazer isso por causa disso. Não, eu preciso fazer isso porque é o melhor para mim. Inclusive, para a gesterona, independente de você estar grávida ou não, por exemplo, a gente precisa estar com os níveis normais de gesterona, de qualquer outro remédio que for, né? Remédio não, hormônio que for. A Leila está colocando aqui, ó, falava para o médico e ninguém dava ouvido dos sintomas que estava sentindo. Isso é bem barra, né? Porque a gente vai ver, corre o risco de ficar revivendo inquieto com aquilo. E aí, é o remorso também, tá? Leila, observa que esse remorso não está acontecendo aí dentro de você, né? Aí, se o médico tivesse me ouvido, nada disso tinha acontecido, tá? E aí, mais uma vez, não é que a gente tem que achar que o médico foi certo, por exemplo, de não ter escutado os sintomas da Leila, né? Ele deveria ter investigado. Só que é diferente se eu ficar revivendo aquilo ali, né? O remorso, ele traz esse sentimento de reviver. Reviver, 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 reviver. É como se eu, a vaca que fica ali ruminando, 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 a gente não sai daquilo, a gente não consegue passar para a próxima coisa porque a gente está vivendo, vivendo, vivendo aquilo ali, né? Então você carrega aquilo ali dentro de você o tempo inteiro. Às vezes, pode vir um remorso, né? De, ah, eu faço tudo errado mesmo, eu não dou conta nem de manter uma gestação. Ah, eu não sei, eu, né? Eu não sei pra nada. E isso é uma forma de arrependimento, pô, eu não sei pra nada. Não é nem só o que eu faço que foi errado, é eu que sou completamente errada. Então isso gera culpa, isso gera esse sentimento que vai se perpetuando aí. E aí o que pode acontecer a partir disso, né? Você pode ter uma ansiedade com relação à sua próxima gravidez e ficar se preocupando se aquela perda vai acontecer de novo ou não, né? Se você vai dar conta de levar a gestação adiante e aí você fica revivendo, remoendo aquilo ali tudo. Será que eu vou gravidar de novo? Ah, mas e se eu gravidar de novo, né? Será que eu vou dar conta? Será que o meu médico não vai prestar atenção em mim de novo? Será que eu vou fazer tudo errado de novo? Será que o meu parceiro vai fazer o que ele fez outra vez? E aí você fica revivendo aquilo ali. E quanto mais você tá com as suas emoções alteradas, mais a sua produção hormonal vai ficar alterada também, tá? Então, todas as suas taxas hormonais, elas são alteradas por estresse, por ansiedade, por medo, tá? Porque o seu organismo tem que se readaptar pra um estado de emergência, de urgência, que não é o estado normal de uma pessoa grávida, né? A gravidez vem de um momento de descanso, de lazer, né? Então, por que que antigamente as mulheres ficavam, né, nas cavernas, cuidando ali das coisas, e os homens iam caçar? Porque imagina, né, a mulher caçando e tá grávida e ou então se preparando pra engravidar e aquele risco de vida e aquela alteração inteira, a mulher não tá naquele momento preparada pra engravidar. Na hora que ela tem um ambiente seguro, que as coisas estão fluindo bem, ela tem a preparação hormonal pra aquela gravidez e pra manter a gravidez também, tá jóia? Então, tem essa questão hormonal aí também, tá? Que você tem que estar atento com isso. Se você tá ficando muito ansiosa, muito agitada, muito nervosa, seja por causa do estresse, do trabalho, seja por causa da gestação, toda vez que você pensa em gravidade nova e dá um medo, né, do que aconteceu anteriormente, então isso te atrapalha, né? Isso te atrapalha. Isso não deixa o seu corpo propício pra uma gestação, né? Isso pode atrapalhar. Tem mulheres que engravidam mesmo estressadas? Tem. Mas, não é um ambiente mais propício, tá? E aqui a gente tá querendo melhorar mais as chances de engravidar, né? Então, pode acontecer? Pode. Mas, não é o normal, tá bom? Não é o esperado. Tanto é que você pode ver muitas vezes mulheres, né, que querem engravidar, querem engravidar, estão ansiosas, nervosas, desejando muito isso e não conseguem engravidar, aí vão, adotam um bebê, um filho, e aí depois que adotou, já tem um filho, tá vivendo aquele amor, tá vivendo aquilo ali tudo, parou de se preocupar que tinha que engravidar, que não tinha, e aí ela alivia aquela ansiedade e faz o quê? Engravida, né? Isso é muito comum de acontecer. Ela engravida depois de um tempo, por quê? Porque agora ela não tem mais aquela pressão emocional em cima dela falando que ela tem que engravidar, tá joia? E às vezes uma outra coisa que acontece é o caso de uma menina que me procurou que ela quer tanto engravidar de novo que ela só tem relação com o parceiro dela querendo engravidar. E isso está deixando ela mais ansiosa, atrapalhando o relacionamento dela com o parceiro, por quê? Porque ela faz sexo, que é um momento de relaxamento, né? Uma outra me procurou também que estava tendo a dificuldade de ter orgasmo durante as relações. A relação sexual ela é um momento de relaxamento, especialmente para a mulher que é o, né? A gente está falando de uma relação sexual, de uma relação heterossexual, porque para haver secundação precisa ser uma relação heterossexual. Então, o que acontece? O homem naquele momento é o doador e a mulher é a receptora, né? Então, ela precisa estar tranquila para receber tanto o estrematozoide quanto também receber o estímulo, inclusive, para ela conseguir chegar ao orgasmo, né? E aí, se você está muito preocupada, nossa, eu tenho que engravidar, eu tenho que engravidar, eu tenho que engravidar, o que acontece? Todo o seu intercurso sexual está sendo atrapalhado, né? Primeiro que você não aproveita o sexo ali como deveria ser. Segundo que você está preocupada, você provavelmente, além de não aproveitar todo o processo, vai ter dificuldade no orgasmo também, né? E com toda essa alteração hormonal por causa da ansiedade e engravidar, vai ficar mais difícil ainda engravidar justamente porque está tudo alterado. E ainda pode acontecer com o caso dessa moça que eu comentei, que o relacionamento dela ainda está ficando abalado por conta disso, que o parceiro percebe que ela está só querendo ter relação sexual para engravidar, ela deve cobrar ele, né? Sobre o que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer, então acaba desgastando o mundo, né? E além disso, acontece a mesma coisa que pode acontecer no processo de rejeição. O seu organismo quer te proteger daquele estresse inteiro. O seu organismo quer te proteger daquele momento em que você está, daquela situação em que você fica estressada, que você está comendo, em que você não consegue lidar e ele pode te proteger, entre aspas, de uma próxima gestação, justamente porque você tem associado na sua mente de que a gestação é perigosa, de que a gestação é um risco, de que tem que tomar muito cuidado, né? Que você vai ter que ficar muito atento, é que isso é um estresse. Então, o seu organismo pode agir nesse sentido de te proteger, digamos assim, evitar uma gravidez como se fosse uma proteção para você, e aí quanto mais você quer, mais você evita isso justamente porque o organismo vê aquilo como uma ameaça, tá joia? E aí você pode ver se você está vivendo esse remorso, esse remorso, né? No sentido de, por exemplo, eu me sinto desanimada, eu não quero mais isso, eu não tenho vontade de viver com nada, por quê? Você está se culpando, né? Não tem força mais para viver, né? Eu estou me culpando o tempo inteiro, eu sou condenada, mas se eu me sinto que eu sou um erro, que eu não dou conta de fazer nada, eu não consigo nem engravidar, meu sonho é ser mãe, pra que que eu vou viver? E aí vem o desânimo, vem a, pode vir a depressão, né? Aquela falta de sentido de viver, vem uma sensação também de ser envergonhada ou humilhada, né? Ai, eu estou com vergonha porque eu não consigo nem gestar uma vida, né? Eu não consigo nem ter uma gravidez, por exemplo, né? E aí se você já está tentando engravidar, dá mais vergonha ainda que você está um ano tentando engravidar e não consegue e você não quer nem falar sobre aquilo, né? Então, olha como vem aí tudo misturado, né? Então, isso é bem típico, né? De quem vive aí o remorso. Então, não quero falar sobre isso, porque eu sou errada, não vai dar certo, e vai remoindo tudo aquilo ali, tá bom? O terceiro R é o R do ressentimento. Então, a gente já falou de rejeição, remorso e agora ressentimento. Ressentimento é aquele sentimento que você tem de ressentir também. Ressentir que também é o sentir de novo, mas com mágoa, com raiva, né? Desculpa, deixa eu beber uma água aqui. Então, ressentimento, aí você sente uma mágoa, uma raiva de alguma coisa, de alguma situação ou de alguém. Então, assim, eu não merecia isso, isso não devia ter acontecido, isso foi injusto, não devia ter perdido do meu filho. Tem tanta mãe que engravida sem querer, eu queria tanto e eu perco, né? Então, é aquela sensação de ser injusto, de gerar raiva, mas por que que isso aconteceu? De indignação mesmo, né? Então, se aquele médico tivesse me tratado direito, isso não tinha acontecido, entende? E aí você vai revivendo, remoendo aquilo ali sem aceitar que aquilo tinha acontecido. Então, você tá com raiva daquela situação. É isso que é o ressentimento. Leila colocou aqui, Carol, muito boa suas lives. Obrigada, Leila. Que bom que tá fazendo sentido, né? Pra ajudar você e também outras mães que vão assistindo tanto ao vivo, né? Quanto depois. Então, isso é muito interessante, tá bom? Então, é isso. Você fica revivendo aquela situação. Sua energia vai sendo consumida ali porque você fica gastando energia com aquele processo de raiva, de remorso, de julgamento, de falar o homem não devia ter feito isso, o homem não devia ter feito aquilo. E, às vezes, você tem raiva de você mesma, né? De pensar, poxa, a velha, eu fiz tudo errado, eu não devia ser assim. Então, você começa a botar uma carga mais pesada ainda em cima de tudo que você tá vivendo, tá? Que saca essa história. Meu marido não serve pra nada, nem nessa hora minha mãe me ajuda, entende? Então, você vai vivendo aquilo com peso, com a raiva, né? Com uma mágoa tão grande e aquilo, mais uma vez, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Tanto rejeição, quanto remorso, quanto ressentimento, eles são sentimentos que vão se perpetuando, vão ficando, né? Eles mantêm ali, vão alimentando, se alimentando, e quanto mais o tempo passa, mais se alimenta e vai te atrapalhando, né? Por quê? Porque quando você tá vivendo ressentimento, a sua energia vai ser drenada tudo pra aquela raiva que você tá sentindo. Mais uma vez, seu corpo vai estar de novo naquele sintoma de estresse, né? De preocupação, de agitação, de que tá tudo errado, e você vai reviver, reviver, reviver aquilo, e o seu organismo não tá preparado pra engravidar de novo dessa forma. Mais uma vez, seu corpo associa com a gravidez como ruim, mais uma vez, seu corpo vai ficando com as alterações hormonais, né? Os hormônios alterados, que vão te atrapalhar de engravidar, e isso vai afetando cada vez mais, né? Aí você não engravida, aí você fica com mais raiva daquilo que aconteceu, porque se o médico tivesse feito isso, se o parceiro tivesse feito aquilo, se eu não fosse desse jeito, aí vai alimentando, altera mais, e aí você não engravida e vai virando um ciclo de raiva, de remorso, de rejeição, e vai virando esse pandemônio, né? Vai ficando super complicado. E o, né, você tem um rancor, é uma agressividade mesmo negativa, né? De ficar remoendo aquilo ali. E esse terceiro R, que é o ressentimento, ele pode levar para o quarto R, né? É ele quem vai levar para o quarto R, que é um R em inglês, tá? Eu não arrumei um R em português, deixei o R em inglês mesmo, que é o revenge, que é vingança, né? Em inglês, né? A Vaiana, que é quem trouxe essa ideia para a gente dos R's, ela é americana, então ela trouxe lá os quatro R's em inglês, infelizmente em português a gente não consegue adaptar um quarto R, mas é a vingança, tá? Então, você tem muita raiva, você tem uma mágoa muito grande, e você pode querer se vingar, né? O que é a vingança? Vingança é você externalizar aquilo que você está sentindo, porque eu posso estar com muita raiva, mas não externalizar aquilo ali. Eu posso estar com muita raiva e manter aquilo dentro de mim, ou extravasar aquilo de uma forma não prejudicial, né? Que é o ideal. Mas eu posso também externalizar aquilo de uma forma negativa para uma outra pessoa, ou até mesmo para mim, tá? Então, a vingança ela é um castigo, é uma punição. Lembra que já vem tudo de trás, lá o remorso e o julgamento, né? Não. Então, se for julgado, quem é julgado culpado tem que ser punido. Quem é julgado culpado tem que ser condenado, tem que ser preso, tem que pagar uma multa, tem que fazer alguma coisa, perder algum benefício. Então, a gente carrega a mesma coisa. Então, olha só, eu me senti culpada por aquilo que aconteceu comigo, a tendência é que eu queira me condenar. E isso tudo é um processo inconsciente. Não é um processo consciente. Ah, ok, me condenei agora, então eu preciso pagar por isso. Não é um processo consciente. É um processo inconsciente que é o pior, porque às vezes você pode estar se vingando de você mesma, se vingando, né, do que você devia ter feito ou não devia ter feito. Às vezes você pode estar se vingando do seu parceiro, você pode estar se vingando do seu parceiro, por exemplo, a bateria do celular acabou. Você pode estar se vingando do seu parceiro e ele quer muito ter um filho, então você não vai ter. Inconsciente, isso não é consciente, tá? O seu organismo, o seu subconsciente está lá trabalhando, tentando fazer as coisas da melhor forma, tá? Mesmo que não seja, né, no nosso mundo lógico, mesmo que não seja. Se você quiser conhecer um pouco mais, entender um pouco mais sobre como que esse emocional, como que o seu subconsciente influencia no seu consciente, você vai voltar, vai lá no meu YouTube, vê duas aulas que eu dei, né, as duas últimas aulas chamadas o grande responsável pelo seu sofrimento, né, o grande responsável pelo seu sofrimento após a perda gestacional e os quatro passos para lidar com o sofrimento, tá? Nessa aula, principalmente nessa primeira que eu falei, eu explico direitinho, passo a passo, como que, é, às vezes, como que o seu subconsciente influencia no seu consciente, tá? Então, não é um processo consciente, você não faz isso porque quer, você não deixa de engravidar para castigar o seu marido porque você quer, não, isso é inconsciente, você nem percebe, você está fazendo isso, mas muitas vezes isso acontece, tá joia? E essa vingança, ela pode ser voltada para você mesma, né, então, ah, eu preciso ser punida porque eu sou um erro, não dou conta de fazer nada certo, eu fui culpada pela perda do meu filho, então, você pode se condenar e poder querer se vingar de alguma forma disso, você pode querer se vingar, por exemplo, de Deus, né, eu passei muito por isso quando eu sofri a morte do meu ex-namorado, né, com a minha filha, não, eu não passei por isso, mas quando o meu ex-namorado morreu, eu escutava o pessoal falando assim, ah, isso foi vontade de Deus, e eu ficava com raiva, assim, mas isso é vontade de Deus? Que Deus é esse, né, que, tipo, leva as pessoas que a gente ama? E aí, com relação com isso, eu fiquei com raiva, né, veio o ressentimento e veio a vingança, a minha vingança é que eu não rezava mais, eu não frequentava a igreja, eu não queria a sua vontade, então não fala mais comigo, é a minha vingança, era a forma como eu tinha de extravasar aquilo que eu tava sentindo, entende? Às vezes pode ser, né, como eu falei com o parceiro, então começa a ter briga, né, a ter aquela assim, tipo, ah, você não me ajuda em nada em casa, você tá com raiva porque ele fez alguma coisa durante a situação, ou depois que você perdeu ou não te ajudou, e você começa a extravasar aquilo pra outras situações, tá? E isso pode ser com a mãe, pode ser com o irmão, pode ser com o pai, pode ser com os colegas de trabalho, você pode externalizar isso pra qualquer pessoa, tá joia? E às vezes pode vir em forma de desprezo, né, tipo assim, ah, o fulano não me ajudou, então agora eu não quero saber dele. E isso é uma forma de vingança que vem de desprezo. Também não quero mais saber, não falo mais com ele, não falo mais com ela, isso não me afeta, sendo que de verdade tá afetando, tá? Então, é aí que a vingança atrapalha também. E não preciso nem falar que a vingança, né, o revenge, ele vai te atrapalhar em engravidar pelas mesmas coisas de antes. Você tá gastando muita energia naquilo, você não tá com aquela situação bem resolvida dentro de você, seu organismo continua entendendo que a gravidez é algo ruim, então você precisa se livrar daquilo aí, então vai virando um ciclo vicioso, tá? Quanto mais você se afunda, mais o negócio pega e vai ficando cada vez maior, tá joia? Então, isso daí são esses quatro R's que atrapalham, né, vão te impedir de engravidar quanto mais você tiver esses quatro R's mais forte dentro de você, mais complicado vai ser de engravidar, tá bom? Mas eu quero ressaltar duas coisas que são muito, muito, muito importantes que você precisa prestar bastante atenção nisso pra que não seja confundida a mensagem dessa live, né, pra que você possa entender exatamente o que eu tô dizendo. Primeira coisa é que você precisa prestar atenção muito mais no porquê você faz ou porquê você não faz alguma coisa do que na ação propriamente dita. Por exemplo, pegando aqui a deixa que a Leila trouxe, com relação o que aconteceu com ela. Faltou progesterona e aparentemente, né, pelo que ela falou, parece que esse foi o motivo dela sofrer uma perda gestacional. Ok. Eu posso, sim, ter esse intuito de na próxima gestação me precaver melhor com os meus hormônios, né, porque eu já aprendi com a minha experiência, isso é muito inteligente, né, aprendi com a minha experiência, e vou prestar mais atenção nisso. Ah, se eu for um médico que eu tô falando os sintomas que eu tenho e não presta atenção, eu vou buscar outro médico, por exemplo, né? Então, isso é natural, isso é normal. Por quê? Porque eu quero que a minha próxima gestação vá e flua normalmente. Eu quero chegar e ter os meus filhos no braço, o meu filho nos braços. Ok. Agora, se eu começo a fazer isso como uma troca, aí já é ruim, por exemplo, entende? Então, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que, no porquê a gente faz alguma coisa, né? Eu posso sentar e conversar com o meu marido e falar pra ele, olha, não foi legal como você agiu, eu esperava um pouco mais de ajuda sua, eu esperava que você, né, me desse um apoio, eu tô passando por um momento difícil, preciso você, isso é ótimo, a gente tá sendo aberto, tá sendo diálogo, tá sendo, aprendendo, né, a melhorar o nosso comportamento, as nossas ações, a melhorar o nosso interno, a partir do que aconteceu. Mas não agora, porque eu tô com raiva, eu preciso, né, mostrar pra ele que ele agiu totalmente errado e eu já vou chegar armada, brigando com ele, por exemplo, entende? A ação, muitas vezes, é a mesma. Só que a intenção por trás da ação, o motivo por trás da ação, varia, e aí isso varia também o seu resultado, tá? Então, você pode sim olhar pra tudo que você já viveu, pra tudo que você experimentou, fazer diferente, mas sem ser essa troca, sem ser uma vingança, né, sem ser, ai, sem ser uma fuga. Então, às vezes, alguma mulher, ai, eu vou trabalhar pra caramba, porque, né, eu não quero lembrar que isso aconteceu. Preciso trabalhar pra distrair a cabeça. E aquilo é uma fuga, é uma rejeição. Aquilo que aconteceu, né, uma hora, aquele acontecimento vai vir à tona de novo, né, todas as emoções que você, só afunda, você não trabalha direito, elas são, uma hora, elas vêm à tona, né, e elas não vêm à tona bonitinhas, não, elas vêm à tona da maneira mais difícil que tem pra gente sentir, tá? Jóia? E um outro fato muito importante que eu quero que vocês sempre lembrem, é que o processo de luto, ele tem fases, né, ele tem fases que são muito parecidas com essas que eu falei. então, a primeira fase do luto é a negação, né, é o isolamento, depois vem a tristeza, aí vem a barganha, né, que é essa negociação, depois vem a raiva, depois que vem a aceitação, não necessariamente nessa mesma ordem, mas, normalmente, a gente passa por essas cinco fases do luto, tá bom? e isso é completamente normal, viu, que são fases basicamente parecidas com o que eu acabei de falar, então, tem a raiva, tem a negação, tem esse, né, vou fazer isso em troca disso, são fases que vão passando, né, uma fase dá lugar à outra fase, mesmo que troque de ordem, ou mesmo que pule, né, não necessariamente todo mundo tem a parte da raiva, ou da barganha, né, ou da negação, então, a gente pode pular de fase, trocar, mas essas fases vão andando, vão caminhando, agora, se você tá parada em uma dessas fases há muito tempo, né, se tem dois meses que você tá sentindo muita raiva, se tem três meses que você fica culpando alguém, ou a si mesmo, ou quatro meses, assim, como um ano, e aquilo tá acontecendo, aí, sim, já não é o esperado, tá? Então, o esperado é que esses sentimentos venham e passem, venham e passam, venham e passem, venham e passem, tá? Mas se você fica paralisado em um desses sentimentos, isso indica que tem alguma coisa errada, isso indica que tem alguma coisa pra se olhar, e caso você esteja tentando engravidar e não esteja conseguindo, eu te sugiro, fortemente, que você volte nesse vídeo, reveja os quatro R's que eu te falei, porque muito provavelmente você tem pelo menos um, né, ou às vezes você pode ter até os quatro, que estão te atrapalhando em engravidar novamente, tá? Porque às vezes você ainda não conseguiu tomar consciência disso, ainda não percebeu, você não sabia que isso tava saindo do que é um, do que é o melhor, né, o mais elevado pra sua vida. Mas então você volta, revê esse verso e tenta, né, e vai identificar na rejeição, será que em algum momento eu tô rejeitando isso que aconteceu? Será que eu tô com remorso? Será que eu tô com ressentimento? Será que eu tô querendo me vingar? Será que eu já estou me vingando? Então volta e vai se perguntando, né, e à medida que você for percebendo qual deles tá te atrapalhando, não precisa ficar chuteada ou triste, né, ou envergonhada por isso que você percebeu. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos essas emoções, todos nós temos, né, eu não falei que eu queria me vingar de Deus, né, com a perda do Rafael, meu ex-namorado, eu queria me vingar de Deus, né, eu fiz as coisas pra me vingar de Deus, é claro que isso nunca afetou Deus, né, mas eu fiz, eu agi com vingança, ah, é, então agora eu também não faço nada, você não fala mais comigo, você não vai ter esse prazer, né, foi um desprezo, né, então, a gente faz isso sem ter consciência, mas à medida que eu tenho consciência, eu não vou voltar a julgar de novo, senão eu vou entrar no ciclo de novo, eu olho pra minha compaixão, entendo, caramba, ok, isso aconteceu, como que eu posso lidar com isso agora de uma forma melhor, entende? E aí as coisas vão ficando mais tranquilas e mais leves pra você. Ao longo dos próximos encontros, eu vou te falar como que você vai lidar com cada um desses sentimentos, né, como que você deixa eles passarem, mas por hoje já tem muito conteúdo, já tem bastante coisa, né, então é bom você voltar, rever, se perguntar, se questionar se está acontecendo com você, pra que você, primeiro passo é consciência, a partir do momento que você tem consciência disso, é a hora que você consegue lidar com isso pra você mudar. A gente não muda aquilo que a gente não entende que está acontecendo errado, né, então na hora que você percebe isso, é o primeiro passo, tá, e depois você vai assistir nos próximos vídeos aqui do canal, porque eu vou te mostrar como que você vai liberando cada vez mais sentimentos, tá joia? Então é isso, a gente se vê então na próxima aula. Um beijo. Ah, e outra coisa, se você vê que tem ficou alguma dúvida, você lembrou de alguma situação, coloque aqui nos comentários pra mim o que você achou desses quatro Ls, com qual você se identifica, pra eu entender o que você tá vivendo, né, pra eu poder trazer um conteúdo melhor pra você, tá joia? Então a gente se vê na próxima aula, um beijo e até mais.